Todas as semanas, uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Essa série mostra histórias atuais do rádio enquanto elas estão acontecendo. O verdadeiro registro dos comunicadores que fazem o rádio brasileiro. No programa de hoje, eu vou entrevistar o Marco Antônio Ribeiro. Ele é produtor e apresentador do programa Made in Brasil. E também apresenta uma coluna sobre o cenário musical todas as sextas na CBN Amazônia. Hello, baby! Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Made in Brasil, do Rock Brasileiro. Boa tarde, ouvintes da CBN Amazônia. O seu início no rádio, você pode contar? O meu primeiro programa, muito ousado para a época, um programa chamado Heavy Rock, que tinha quatro horas de duração, todos os domingos, a partir das 16 horas e até as 20, com vários segmentos do rock, desde o rock progressivo até o punk rock. Como é produzido o seu programa? Qual é a rotina? Você falou até da Bruna, né? A Bruna é sua produtora? A Bruna é praticamente a pessoa que faz o programa 90%. É o teu braço direito. Total. E o de esquerdo também. Por quê? Para aqueles que estão querendo trabalhar no rádio, qual dica que você daria? Eu acredito muito que as coisas devem ser feitas com amor, com paixão. Todas as semanas, um novo podcast Você Brasil Vozes do Rádio, disponível no site vocêbrasil.com.br e nas plataformas de agregadores de podcast. E nas plataformas de agregadores de podcast.